Amanhã, sábado, vai ser um dia de muitas bênçãos e de grandes surpresas de Deus para o teu coração, viu? Pode ficar tranquila, porque tem uma grande bênção do Senhor a caminho da tua casa. Eu vejo a tua geladeira cheia, eu vejo os teus armários cheios, eu via muita alegria sobre a tua vida e sobre a tua casa. E o Senhor manda eu te dizer que é para você descansar o teu coração. Porque no lugar da tristeza haverá dupla honra de Deus. Me escuta com muita fé e se você dá conta, já coloca o teu nome aqui para eu estar orando por você e me segue para você vir dar o teu testemunho. Porque uma grande bênção do Senhor está a caminho. O Senhor já providenciou uma grande surpresa para o teu coração. E tudo que estava dando errado, tudo que estava sendo motivo de tristeza, de fracasso, de frustração, o Senhor manda eu te dizer que Ele vai reverter a maldição em bênção. Um tempo de alegria, renovo, restauração, um tempo de novidade do céu vem chegando para te alegrar. O Senhor Deus está indo na tua frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Olha, a bênção, a porta, o milagre já é teu. Pode acreditar. Não se assusta não. Deixa a tua fé ser maior que o teu medo. Pois no lugar da humilhação, da vergonha, da tristeza e do fracasso, haverá dupla honra de Deus para o teu coração. Eu quero ser profeta na sua vida e determinar que a partir de amanhã, dia 31, ou melhor, o último dia do mês de agosto, Deus vai agir poderosamente ao teu favor. Deus vai manifestar a abundância, o poder, a manifestação do céu ao teu favor. E tudo que estava dando errado, tudo que estava travado, tudo que estava sendo bloqueado, o Senhor Deus de Israel visitará você com mãos fortes, renovando, restaurando, abençoando e mudando o rumo da tua história. Eu vou orar com você e após a oração você vai determinar aqui nos comentários com muita fé, dizendo eu tomo posse em nome de Jesus. Pai querido, Deus amado, Senhor de poder, graça, misericórdia, Eu estou orando agora pela vida dessa ovelha, determinando o milagre, o poder, a unção profética, o romper e a providência. Que todo mal caia por terra, que o teu santo espírito venha manifestar a provisão, a abundância, o milagre, o socorro, o perdão. E que aonde esta mulher colocar a planta dos pés, a palma das mãos, aonde este homem colocar a planta dos pés, a palma das mãos, abençoado venha ser. Essa é a minha oração, em nome de Jesus, amém e amém. Toma posse.